Olá pessoal, aqui é Babacayodê e vamos falar hoje sobre, rapidamente, sobre a semente de Obí. Obí é considerado o orixá da boa sorte e é a semente na qual nós utilizamos para conversar, se comunicar com a divindade, para se comunicar com os orixás. Então, lembrando que Ifá é matemático, o culto dos orixás tem uma matemática envolvida, essa semente, naturalmente, é dividida em quatro partes, quatro partes na qual ela vem de forma natural, representando o norte, sul, leste, oeste, e a semente de Obí, chamada de Ola Acuminata. Inclusive, minha curiosidade é com isso que se faz a bendita Coca-Cola, que todo mundo gosta. É essa semente que se lança para se obter resposta para conversar com o orixá. Então, ele é considerado o orixá da boa sorte e este é o verdadeiro sacro ofício, porque Ifá fala que uma semente, quando ela não germina aqui na nossa terra, ela morre aqui e morre no plano espiritual. É por isso que o desmatamento causa inúmeros problemas, porque uma árvore que ela morre aqui, ela morre no plano espiritual. Então, essa semente, ela morre para nos dar uma resposta. No futuro, iremos falar tudo a respeito sobre esta semente, na qual nós fazemos a divinação através da orientação com os orixás. Mas, mais uma vez, como já está sendo comum no nosso canal, sobre essas pequenas explicações, vou fazer um canto para que as pessoas possam saber mais sobre Obí e a relevância dela como o orixá da boa sorte. Esse canto fala que vamos comer Obí porque é o Obí que traz a sorte, é o Obí que traz a paz, é o Obí que traz a alegria e traz todas as coisas boas no nosso caminho. Vamos lá para o orim. Axé, pessoal. Axé. Axé.